Fala aí galera, tudo bem com vocês? Maurício Moura aqui para mais um vídeo E hoje nós estamos dentro do GTA V para algo muito incrível Eu tô treinando andar de jet ski aqui E é um jet ski tubarão personalizado que o Dami Tukozita me emprestou A gente tá muito doido porque é a primeira vez que eu estou andando de jet ski Se você aí já curtiu, vem deixando seu like e se inscrevendo no canal E clicando no sininho para me ajudar a bater 2 milhões de inscritos Bora que bora que a gente tá acelerado fazendo altas manobras insanas e ativando nitro Eita, que doideira é essa? Isso aqui é voador, o Dami Tukozita não tinha me falado que isso daqui voava Caramba galera, a gente já saiu da água com jet ski aqui do Dami Tukozita Lascou demais Eita, que problema que eu fui arrumar galera Porque o Dami Tukozita vai ficar muito bravo Eu vou ter que largar isso dentro da água de novo Voa, eita, e tamo voando para a água de novo Caraca, que da hora Se você ainda não deixou o like, deixa o like agora mesmo Porque nós conseguimos fazer esse negócio voltar para a água E ainda tá funcionando Nossa, o Dami Tukozita não vai ficar bravo com a gente Ainda bem que isso daqui voltou para a água E tá funcionando E eu acabei de dar um mega salto de paraquedas Para chegar até aqui o estacionamento E pegar o meu carro E galera, eu acabei de receber uma ligação do Dami Tukozita No momento em que eu estava tirando o paraquedas E ele me ligou apavorado pedindo para eu ir lá para um lago Onde ele está pescando Então nós vamos ir acelerados Com esse super carro lá para o lago Onde o Dami Tukozita se encontra Então vamos rapidamente Porque pelo jeito ele tá precisando da nossa ajuda Bom galera, nós já estamos quase chegando até o Dami Tukozita Ele mandou a localização dele E eu tô indo diretamente para lá Eu realmente não sei o que aconteceu Porque ele tava com um barquinho aqui pescando Inclusive o barquinho dele tá ali atrás Que que aconteceu Dami Tukozita Que você tá com essa cara de apavorado Fala pra mim o que que aconteceu com o seu barco O que? Não aconteceu nada com o seu barco E nada com você Tá, mas fala pra mim o que aconteceu Então que você me chamou desesperado O que? Um monstro do lago tentou derrubar o seu barco E derrubar você pra dentro da água Mas como assim um monstro do lago Dami Tukozita Nesse lago aqui tem apenas uns peixinhos desse tamanho Nada além disso Você só pode tá de brincadeira comigo Deixa eu ver esse seu barco aqui Se aconteceu algo com ele Eu acho que não aconteceu nada Eu acho que você tá trolando a gente Ó, o barco tá intacto aqui Dami Tukozita Não, eu não tô acreditando que um monstro Realmente tentou capotar o seu barquinho aqui Eita, já aproveitei pra dar uma nadada no lago aqui Eu não vi nada Dami Tukozita Eu acho que você tá atirando Bom, vamos ali pro meu carro E daí você me explica tudo No caminho pra casa Eu acho que esse Dami Tukozita tá de trollagem com a gente Se realmente tinha um monstro Como que ele era Dami Tukozita? Muito monstruoso Assustador e feio Eita Tá Dami Tukozita Vamos fazer o seguinte Vamos pra casa comer alguma coisa A gente passa no Justice Claudio Logo depois a gente pega um barco gigante Coloca dentro daquele lago E nós vamos passar a noite inteira Ali dentro Pra ver se realmente Encontramos esse monstro Mas antes eu preciso De umas armas de paintball Pra assustar esse monstro E nocautear ele Caso ele realmente exista Mas eu acho que ele não existe não E se você aí que tá assistindo ainda não deixou o like E quer nos ajudar nessa caçada Ao monstro do lago Você precisa clicar no gostei Agora mesmo Já se inscreve aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho Pra me ajudar a bater 2 milhões de inscritos Bom, não se preocupa Dami Tukozita Já estamos chegando aqui no Justice Claudio E vamos trocar uma ideia com ele Desce aí do carro e vamos ali Ô Justice Claudio Ô Justice Claudio Eita O Justice Claudio Tá fechado Dami Tukozita E agora? O que que a gente vai fazer Se o Justice Claudio tá fechado? Eu não tenho absolutamente nada Ó A gente vai sair No soco Com o monstro do lago Dami Tukozita O que? Sua ideia é a gente pegar um barco E passar por cima do monstro do lago Pra nocautear ele Não Você só pode estar de brincadeira comigo Pelo menos uma lanterna a gente precisa Então vamos até em casa Pegar uma lanterna É Dami Tukozita Já tá na hora da gente ir E aqui nessa casa Que o Michael está me emprestando Tem apenas uma lanterna E essa arma aqui De caçar aliens Muito sinistra Olha Mas tomara que Eita Desculpa Dami Tukozita Essa arma afeta muito Dami Tukozita Porque ela é uma arma específica De caçar aliens E ela tava perdida Nessa casa aqui do Michael Agora Vamos fazer o seguinte Bora diretamente Para aquele lago Pra encontrar esse monstro Logo de uma vez E tomara que seja Um monstro do lago Alienígena Que essa arma Faça muito efeito nele Pra gente conseguir Nocautear ele E prender ele Pra ele E nunca mais Encomodar ninguém Que estiver pescando Naquele lago Eita galera Pra melhorar tudo Começou a chover Aqui Quando nós Estávamos chegando No lago Bom Dami Tukozita Agora a gente Só precisa Encontrar o barquinho E começar A nossa pescaria Com ele Vamos lá Dami Tukozita Vem por aqui Tem um barco Aqui Será que é esse daqui Que a gente alugou Eu realmente não lembro Olha esses carros aí Muito velhos Vamos tá entrando aqui No carrinho E o tempo No carrinho não né No barquinho E o tempo Tá muito estranho Muito sinistro mesmo E bom Dami Tukozita Você está preparado Para encontrar Esse monstro E capturar ele Eu espero que sim Porque o aluguel Desse barquinho Pra noite toda Não vai ser nada barato E eu ainda tive que Pagar um pessoal Pra deixar a gente Passar a noite Nesse local aqui E a gente está Só com essa lanterninha E com essa arma De Alice Deixa eu ver Eita Essa arma Parece ser forte Na água Caramba Deixa eu ver Nossa Será que a gente Vai conseguir Caçar o monstro Aqui Eu estou fazendo barulho Pra ele ver Que a gente está aqui Dami Tukozita Fica tranquilo Vai dar tudo certo Pelo menos eu espero Que dê né Eita Deixa eu atirar aqui Ah desculpa Dami Tukozita Quando a gente Atira muito perto Com essa arma O Dami Tukozita Não se sente muito bem Bom eu vou pegar O barquinho E dar mais um rolê Por aí E qualquer coisa Você avisa Se você ver Qualquer monstro Gigantesco Dami Tukozita Você grita Na hora Que eu paro o barquinho E a gente tenta Trocar uma ideia Com o monstro Do lago Aqui do GTA V Bom Dami Tukozita Vamos ficar parado Aqui por um tempo Eita Olha o monstro Tá embaixo do barco Olha só isso aqui As costas dele Galera Lascou demais Eu vou entrar E vou acelerar devagar Pro monstro Não per... Eita Ele tá literalmente Embaixo da gente Eu não sei o que a gente Vai fazer Bom Ele saiu Vamos acelerar Eita Acelerei aqui Todos os quilômetros Por hora o barquinho E metemos o pé E o monstro Tá vindo Atrás da gente Dami Tukozita Lascou de vez Esse monstro É de verdade Caramba O que a gente vai fazer Agora Dami Tukozita Será que ele sabe Onde a gente parou o barquinho Deixa eu pegar A arma de aliens aqui E você fica aí Dami Tukozita Fica tranquilo Eita Eu caí na água Lascou Lascou Não cai na água Dami Tukozita Deixa eu mergulhar Pra ver se a gente Encontra o monstro Não Ele não tá aqui por perto Isso é muito bom Vamos voltar pro barco agora Eita Caramba Dami Tukozita Você desceu do barco também Você tá maluco, cara Vem, vem, vem Sobe no barco rápido Vamos ir até lá Pra ver se a gente Encontra o monstro lá ainda E se eu consigo Atirar com essa arma De caçar aliens Nele Porque é um monstro gigantesco Que tava perseguindo a gente Eita Ali tá ele, ó Tá ali o monstro Dami Tukozita Caramba Lascou de vez Olha o monstro Tá vindo atrás da gente Caraca Deixa eu descer aqui Eu vou atirar nele Dami Tukozita Com a arma de Ali Fica aí Dami Tukozita Toma essa Seu monstro Toma essa Eita galera Olha o monstro Vindo pra cima da gente Ele tá Embaixo do barco De novo Deixa eu tentar Eu não consigo acertar ele Olha só a arma Uou Não aconteceu absolutamente nada Com o monstro Lascou de vez Ele tá vindo atrás da gente De novo Dami Tukozita Caramba Só que ele não tá tentando derrubar o nosso barco Esse monstro do lago Eita Dami Tukozita O monstro acabou de sumir Ele nem tá vindo mais atrás da gente Talvez ele tenha mergulhado Pra tentar E encolir o barquinho Deixa eu descer aqui Pegar a arminha E vamos ficar posicionado Quando ele aparecer Eu vou sentar o pipoco nele Eita Aqui ó Acabamos de ver O monstro Acertei Eu acho que eu acertei Peraí Mas não aconteceu nada com o monstro Deixa eu pular na água Nossa Tá aqui ele Tá aqui o monstro Deixa eu voltar pro barco Caramba Dami Tukozita Não desce também Nossa Lascou 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 Deixa eu voltar pro barquinho Caramba O monstro tava ali do lado Sai Dami Tukozita Deixa eu voltar logo Eita galera O que aconteceu com o monstro? Será que a gente conseguiu? Eu realmente não sei Mas eu acho que ele foi Pras profundezas De novo Galera Se você ainda não deixou o like Deixa o like agora mesmo Pra tá ajudando eu E o Dami Tukozita Que nós acabamos de encontrar O monstro novamente Tá aqui na frente ele ó Será que ele tá fugindo Por causa da arma? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Que a gente tem que dar um jeito Nesse monstro Pra ele não derrubar Mais o barquinho De ninguém Ele tentou derrubar o nosso Só que quando ele viu a arma Ele ficou com medo Agora você vai ver Seu monstro do mal Toma essa Eita Ele tá aí embaixo do barco Eita Nossa Não tô conseguindo acertar ele Cuidado Dami Tukozita Cuidado Eita Ele tá circulando Ele tá circulando Onde ele tava Onde ele tava E galera E galera Eu acabei de encontrar O monstro E ele tá aqui Na beirada Nocauteado O Dami Tukozita Ainda tá lá No barquinho Mas nós conseguimos Caçar o monstro Do lago Ele tá enterrado Aqui na areia E a missão Foi um sucesso Se você aí curtiu Deixa o seu like E clica Num desses vídeos Que está aparecendo aí E aí